Boa noite a todos, boa noite, cumprimento, na pessoa do presidente Tênis Santana, cumprimento a mesa, aos nobres vereadores, a quem está presente no plenário, quem nos ouve e nos assiste. Eu queria mostrar ali a foto de uma indicação que foi feita lá no Vale do Sol, sobre a zeladoria, não dá para ver muito bem ali, mas é de um trabalho que precisava ser feito e agora já foi feito. Então, é mais para agradecimento ao Executivo por realizar aquela obra de zeladoria ali. Eu queria passar um vídeo, tem dois videozinhos curtos aí. Esse aqui são imagens, lá do Jardim São Bento, o cruzamento da José Barbante Neto, com a Miguel Posse e o cruzamento do novo residencial São Bento. Ali, desde o início, antes de liberar as casas, já estávamos pedindo ali uma lombada, um redutor de velocidade, porque ali é um cruzamento muito perigoso. Então, conforme vai aumentando o movimento ali, fica mais perigoso. Nós já pedimos, nós fizemos ali duas indicações de lombada e fazer até uma crítica aqui, a quem cuida dessa parte de lombada, o senhor Nilson Carneiro. Quando tem a solicitação, o senhor já respondeu que ali não é necessário lombada. Se dá para erguer o vídeo? ...no cruzamento com a Miguel Posse. Essa avenida dá acesso ao novo residencial São Bento. Nós fizemos indicações, desde o início do residencial São Bento, sobre esse cruzamento aqui nesse local, que traz muito perigo a quem transita com os carros por aqui. Então, como vocês podem ver, vem carro dos quatro cantos. Também vem carro aqui do São Bento, como vocês podem ver, e muitos vêm em alta velocidade. Olha o circular, o ônibus circular, quando vem de lá. Esse é o trajeto que muitos carros fazem, né? Vêm pela avenida e praticamente passam direto. Dá uma olhadinha e passam, né? Esse é o que vem da José Barbante Neto, que vem da presidencial São Bento. Vou cortar ele, porque eu já tive a resposta do senhor Nilson Carneiro. O que é ruim? A gente faz a indicação, aí vem uma resposta que ali não precisa, que ali não é necessário uma lombada. Aí começa a acontecer acidente, dez vereador pede. Por que às vezes dá até um mal-estar aqui na casa? Porque aí dez pede, e aí ficam os dez colocando a foto. O vereador fez a indicação, ele sabe que ali está tendo problema. Apesar de morar ali na região e já saber do problema, a gente fez a indicação. Não é necessário. É necessário, já teve vários acidentes, precisa colocar uma lombada naquele cruzamento ali, antes que aconteça coisa pior. Então, nós estamos solicitando ao senhor Nilson Carneiro uma lombada ali. Eu não sei se ele está chateado comigo, porque um dia eu pedi para ele parar de fazer média com o vereador e colocar a lombada na questão técnica, onde realmente precisa, e não para agradar pedido de vereador, onde o vereador acha que tem que pôr lombada, por questões políticas. Passa o outro para mim, fazendo favor. Avenida Engenheiro Prudentes Fernandes Monteiro. Na esquina, com a Avenida Antônio Brunetti. Eu queria relatar um problema que já há meses vem ocorrendo, que é o mato na rua. Como vocês podem ver, o mato aqui, ele nasceu na rua aqui, pela falta de manutenção. Como vocês podem ver, a população já está colocando objetos. Olha, como vocês podem ver, aqui tem um vaso sanitário, pode causar dengue. Aqui, já estão colocando lixo, pedaços descartáveis. Como vocês podem ver, olha a situação. Água, saindo aqui do mato, deve ter bicho também aqui já. Então, para vocês verem, a situação que está aqui na Avenida Engenheiro Prudentes Fernandes, no Vale do Sol, numa das vias principais, onde o ônibus faz linha. olha a situação, olha como está. Olha a água parada aqui. Acho que aí está bom também. Vou cortar, porque está cumprido o vídeo. Então, olha a situação desse pedaço da Avenida aí. Desde novembro de 2018, um pedido para limpar isso. Você imagina, cinco meses, seis meses, passando no mesmo caminho. Eu até já falei um dia, eu só não fui lá cortar esse mato, porque eu não queria colocar vossas excelências em maus lençóis, porque aí a população da cidade inteira ia começar a chamar a gente para fazer esse serviço aí. Eu só não fui por isso. Até a maquininha eu emprestei para ir lá limpar, porque eu estou com vergonha. Eu moro duas esquinas para cima daquele pedaço ali. e já pedi várias vezes, já levei o ofício em mãos e até agora não teve solução. É duro uma situação dessa aí. Tem vários pontos da cidade, mas esse daí, quatro, cinco meses pedindo e a população em cima. Então, eu queria deixar relatado isso também. A lombada na Engenheiro Prudente, a lombada na José Barbante Neto com a Miguel Posse e esse problema aí do mato. Queria aproveitar também para agradecer, não é só criticar, agradecer as demandas, as indicações que eu sou atendido pelo prefeito Edinho. Acredito que muita coisa que não é feita não chega até ele, porque também o problema que nós estamos tendo de dengue na cidade jamais deixaria esse mato, vaso sanitário, descartáveis aí no meio de uma rua com água parada aí. Então, agradecer as indicações que eu faço, ele atende, mas pedir encarecidamente aí e deixar registrado, porque você pede uma lombada num lugar perigoso, uma lombada num lugar perigoso. A lombada é de 27 de novembro. Esse mato aí é de outubro de 2018. Então, é duro. Aí fica um pede, outro pede, outro pede, aí começa aquele trelelê, que não é Antônio Honório Real, como o Magal disse? Eu também fiz 20 indicações no Vale do Sol inteiro, como vossas excelências também fizeram. Mas fica para atender... Mais um minuto, presidente. Mais um minuto. Então, eu queria pedir novamente, seu Nilson Carneiro, aquela lombada lá no... na José Barbante Neto com a Miguel Posse. É necessário fazer, independente do vereador que pede. Não é só o que elogia, mas o que critica também. E ali, acho que deve ser o antenor ou sei lá que setor que é, porque não tem mais o meio ambiente. Então, é algum setor, acho que serviço de obras. deve ser... Então, para que atenda esse pedido aí, porque é complicado. Na hora de votar, a gente vota, mas na hora de atender, também tem que atender a população. Queria mandar um abraço para o Sr. Jorge e para a Dona Luzia, do JLBF, que eu conversei com eles nesses dias. E o Sr. Jorge assiste a todas as sessões da Câmara Municipal de Araraquara. Um abraço, Sr. Jorge e Dona Luzia. O Sr. Jorge e Dona Luzia.